O São Paulo caiu em 90? Não, não caiu. Não caiu ou não foi rebaixado? Não, era um regulamento que dizia que os últimos jogariam a Série B do mesmo campeonato. É uma queda, mas não é de divisão? Isso. Então caiu, mas não foi rebaixado? Isso, ele caiu de nível. É, porque não caiu de divisão, você caiu de grupo. Caiu de nível. Caiu de nível, é como hoje no Campeonato Brasileiro, a gente fala, né, 20 clubes. Aí o cara fala, primeira página, segunda página. É, tá. Nós caímos para um grupo, para o módulo amarelo da polêmica Copa União. Isso, mais ou menos isso, entendeu? É uma queda sem rebaixar. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Agora nós vamos ter uma treta aqui. Vamos lá. Que é o seguinte. Tem um documentário sobre a Copa União que você participa e eu também. E você é o São Paulino, você é o personagem São Paulino, só que na época você era dirigente de São Paulo, que defende que a taça de bolinha é de São Paulo. E eu sou o personagem São Paulino que defende que não, que se o São Paulo assinou, o São Paulo tem que cumprir a palavra dele e entregar a taça para o Flamengo. Hoje você não é mais dirigente. Aquela tua opinião era de dirigente ou você realmente acha isso? Não, eu acho que o São Paulo, aquele campeonato foi um campeonato mal executado, que não teve final, não teve final. Os grupos não se enfrentaram. Quer dizer, você não pode considerar que o time é campeão se o regulamento falava que eles tinham que se enfrentar na final. Mas o regulamento foi feito pelo Eurico com a CBF e não pelos clubes. Mas quem faz o regulamento hoje tem um conselho arbitral, mas quem aprova é o clube. Mas não é um absurdo o Juvenal assinar na época como dirigente de São Paulo, atestando a validade do título da Copa União, que o São Paulo é um dos fundadores da Copa União. Foi o Aydar. O Aydar, desculpa. Ele assina como um dos fundadores. E depois, estando na direção do clube agora, o São Paulo pega 20 anos depois e fala não, 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 mas não valeu, porque eu quero uma taça de bolinha. Porra, não é mais bonito? Não seria mais do caralho para o São Paulo pegar a taça de bolinha e falar, ó, a gente respeita a história e tudo que a gente assina. Na pior das hipóteses, os dois. Na pior das hipóteses. Olha que tem uma polêmica muito grande, dá uma para cada um. Acho que é a melhor maneira de resolver. Toda discussão não pode ter 100% um, 0% o outro. Eu pegaria a taça das bolinhas, faria outra igual, idêntica. Mas aí você não vai, aí você vai cair na história que você acabou de me falar da puta, do cara que chama mulher de puta. Porque nós assinamos que era aquele título da Copa União. Mas aquilo é tão controvertido, sinceramente, eu não me lembro, não estava lá, no sentido de, eu tenho até foto com a taça das bolinhas. Eu sei. E aquela foto pra mim é incrível, né? Eu acho que... Taça feia do caralho também. Eu acho que esteticamente ela era bonita. Ela era bonita. E eu acho que ficou mal resolvido, cara. Eu não gosto dessa história, cara. Mal resolvido, eu acho que fica pros dois e cria uma pra cada um em homenagem a um exa e o outro que não... É, sei lá, eu fiquei meio bolado com essa história porque quando eu vi o documento assinado pelo São Paulo, eu falei, porra, cara, posso mudar de ideia uma coisa que eu assinei porque agora é maneiro pra mim pegar essa porra. Eu falei, porra, eu até lembro que na época eu falei pro Casares, ele era o diretor de Marques, eu falei assim, eu falei, pô, Giro, pega a taça e dá para o Flamengo, publicamente. Vai ser muito mais grandioso do que ficar com a taça, porque ninguém vai se importar. Pega a taça e fala assim, ó, conforme nós assinamos e tal, o São Paulo é um clube que tem palavra e tá aqui, vão entregar a taça lá. Eu acho que com o Marques sairia muito mais do caralho pra nós do que ficar com a porra da taça. É, mas essa história de você ser tão bonzinho assim, será que eles fariam isso conosco? Não importa. Ah, eu acho que não, mas não importa. Então, eu acho que o futebol, ele anda num lugar assim que se você não se defender, você morre. É, bom, é muito aquilo que eu falo da Argentina, né? Quando a gente vai lá tomar pedrada, chega aqui e leva o cara do hotel Cid Estrela. É, eu respeito profundamente o Flamengo, acho que é um clube extraordinário, a torcida é incrível, mas eu acho que pode dar uma pra cada um e ninguém sai sofrendo, entendeu? É, é uma solução também. É, é uma solução, eu faria isso com o presidente de São Paulo, faz uma cópia igual, idêntica, vamos lá, mistura as duas, pega um, leva o outro, pega o outro e leva. Uma saída. É, é uma solução, eu faria isso com o outro, pega 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 o